Música Fala meus queridos, bom ou não? Sejam muito bem-vindos ao canal Rural Fancauser, o seu canal agrícola No vídeo de hoje, como vocês viram aí no teaser, nós estamos colhendo o nosso soja Depois de uma semana de atrapalho de chuva, finalmente abriu o sol Faz dois dias que estamos tentando colher esse soja Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, vou começar dois dias atrás Vai dar uma tempestade no meio, essa máquina vai ficar aqui no meio da roça esperando parar de chover E hoje de manhã cedo voltaram as colheitas Espero que mais dois dias de trabalho, se nada atrapalhar, acabe de colher Porque o nosso soja está muito seco e nós estamos correndo o risco de perder ele aqui na lavoura Vocês viram aí, eu estou a caráter, estou com a camisa da New Roland E por causa da colheitadeira da New Roland eu resolvi vir com esta camisa Um chapéu novo que o sol está de matar O problema desse chapéu é que o vento não me deixa ele na cabeça Mas estamos aí, gostei demais de ponhar chapéu, acostumado só com boné É o único problema do chapéu que eu não consigo usar abafador no trator Mas quando tem que andar a pé igual hoje, achei top Mas agora chega de enrolar vocês, vamos voltar aqui para o vídeo mostrando a colheita em detalhes Bom? Essa é uma TX 4.90 que eu mostrei nas feiras para vocês Filmar é um engato, não é sempre que dá tempo de filmar Filmar é um engato, não é sempre que dá tempo de filmar Filmar é um engacussão Filmar é um engado Filmar é um eng aены Filmar é um engado É engraçada, só travar agora a plataforma, ver que as carnavas vai engraçada, 76,30 E vocês vão ver a PX 4.90 trabalhando, quase final da tarde já, hoje vai dar tempo de filmar alguma coisa, por resto de semana eu não vou mais conseguir fazer vídeo dela trabalhando Vai chover hoje de novo, chove todo dia, então vai ter que ir colhendo os poucos, para não estragar o soja na lavoura A capoteira de escape cromada, aqui não vai dar para ver Caminhão subindo, vai ajudar a desencatar o caminho que o trator vai voltar, vai ficar só o caminho aí, depois meu irmão puxa o carinho com o nosso trator Por colher, já dá tempo de colher, já está maduro o suficiente para colher tudo agora Mas tem que ver como está o serviço deles também, é que nós temos um soja que está mais seco que o outro Ué, não tem macaco essa carinha? Bem sim, eu que não estava vendo Esse trocinho aí vale vinte e poucos mil Pedaço de ferro e esqueleto, com quatro pneuzinhos É um pedaço de ferro bem comprido né, mas vinte e oito mil acho que está, novo Nós estávamos orçando, nós ainda estamos querendo comprar uma TX dessa, igual essa daí E aí a gente orçou o carinho junto Está vendo? Só um pedaço de ferro No meio da colheita de soja, agora nove e meia da noite, nove e vinte A colheitadeira ficou no meio da roça Já o segundo dia de colheita, com chuva à noite Aí começa a colher depois do meio dia Mas hoje está chovendo forte Vamos ver como vai estar amanhã Então a gente se vê amanhã, para vocês verem o resultado dessa chuva Senhores, estou aqui dois dias depois do videozinho aí chovendo de noite Foi ontem, ontem de noite Chegou a alagar umas partes da nossa cidade aqui De tanto que choveu Arrebentou com a estrada da roça Meu irmão passou ontem o dia arrumando para os caminhões conseguir subir hoje E aí hoje cedo eram umas nove horas Iniciaram novamente a colheita Agora são duas e meia da tarde Vamos lá olhar como é que está indo a colheita Mostrar tudo para vocês A máquina está lá embaixo descarregando Vou perder essa descarga Filma a próxima Já foi colhido uns Quatro a cinco alqueires aqui que vocês estão vendo Pelo que eu conversei com meu irmão até agora Está dando mais ou menos uma média de 180 sacos por alqueire Lembrando que o nosso alqueire Ah, esse chapéuzão aqui É bom para o sol Mas o vento não vai me deixar com ele na cabeça Troço Fica aí Está rendendo mais ou menos 180 sacos por alqueire Lembrando que o nosso alqueire é 2,44 hectares Ou seja, 2.420 metros quadrados Acho que é isso E aí Rendendo bem demais Nós estávamos esperando uma média de 160, 170 Mas assim Nós estamos colhendo o nosso pedaço mais bonito Que vocês podem ver de fundo Melhor terra nossa Vamos ver os próximos pedaços Esse é o soja Zeus O pedaço que tem soja cromo Não vai render Então aquele vai derrubar a média Quem sabe ainda caia para uns 170, 160 de média Ou também pode ser que nós estamos errando a medida Tudo isso vai depender Vamos ver até o final da colheita E no final do vídeo eu confirmo com vocês a produção O soja está torrado de seco Deixa eu virar a câmera aqui O soja está torrado de seco A chuva não deixou nós colher Já era para nós ter terminado de colher E ainda está só no começo da colheita Então se demorar mais uma semana Vai começar a apodrecer Mas agora o tempo alinhou E eu acho que hoje Como é sexta-feira Final de semana tem previsão de chuva Vai dar para colher de boa Até domingo acaba de colher São 23 alqueires Foi colhido um pouco mais de 5 até agora O problema é isso Então está tudo molhado Vai abrir uns buracos em algumas partes Aqui pelo jeito Foi abandonado e colher para voltar quando é mais seco Que nessas bases embutidas As bases querendo ou não Elas atrapalham as manobras A colheitadeira fica bem limitada na manobra Ela tem que ir colher no meio das bases Alinhado assim Não consegue Tem que seguir as curvas de nível E aí molhado não tem como Tem lugares que atola Se a máquina cair dentro da base com o pneu Não sai mais E colheitadeira não pode ficar Enroscando nos cantos e atolando Encheu de água ontem Isso aqui está molhado ainda Olhar assim parece que não está molhado Mas na hora que mete a máquina Faz que nem fiz ali Começa a cavocar Vamos descer lá acompanhar a colheita Mais de perto Olha isso Só já caindo de seco Aqui a gente já teve perca Acho que a colheitadeira vai conseguir a juntar Não estou vendo grão no chão Então sinal que não está tebulhando ainda Mas olha Fica no chão Fica caído Olha um pé inteiro aqui no chão amassado É Está sobrando bastante pé no chão Isso aqui é perca Tem bastante lugarzinho assim Onde é que eu vou atravessar agora? Tem um careiro lá Vou ter que ir lá descer Não vou atravessar aqui no meio desse soja Estou com o meu traje de batalha Chinelo Calção Mas nem a pau Que eu vou passar no meio desse soja Seco Chegar lá embaixo sem Sem pele nas pernas Será que está seco? Olha quanta poeira Não dá nem para ver a máquina Você está doido Nossa Quero ver Eu vou chegar perto lá para filmar Que eu quero mostrar de pertinho Correndo Tem que tomar banho Quando eu voltar para casa Tem tanto foco Que vai grudar no corpo Aqui Olha a água escorrendo No meio da roça Prejuízo completo Aqui foi feita A base acaba ali E aí ela enche Faz enxurada E vaza na ponta Ela tinha sido feita Até lá sim Mas não deu certo Porque aqui é muito ladeira E ia tombar a máquina Dentro da base E também desce água Da roça do vizinho Para dentro da nossa Então não tem o que segure Base embutida Não é feita para segurar Valeta e enxurada Ela é feita para segurar água Que levanta dentro da roça Somente Aí faz o valetão Vamos ter que acabar Vamos ter que acabar fazendo uma valeta Para direcionar a água No lugar que a gente quer Não tem o que fazer Alguns lugares tem que ficar valeta Ali tem uma base De direcionamento também Porque aqui é muita água Tem outra valeta aqui Porque tem a roça do vizinho De cima que não tem nada Então a água levanta Com velocidade lá E entra na nossa O certo é pegar a escavadeira Fazer um valetão ali Enorme E seguir com o valetão Para baixo Mas aí vai dividir a lavoura Vai ficar ruim trabalhar Aí vamos ter que colher De cima para baixo Ao redor da valeta Até abrir caminho Não sei como fazer Não fizemos ainda Porque não tem solução fácil Para esse problema aqui Olha quanto soja caído É, eu estava dando 180 de média E não tinha soja caído Olha aqui Você foi Esse pedaço aqui vai ficar no chão De outra forma não vai pegar Eu acho que aqui é o cromo Se eu não me engano Vou ter que perguntar Para o meu irmão O problema é que eu não vou conseguir Trazer muitas informações Agora nesse vídeo Porque meu irmão Está regulando a plantadeira Para plantar a cobertura Já vai começar hoje à tarde Amanhã eu já filmo ele plantando Que vai ser nos próximos vídeos Nós vamos plantar milheto Para cobertura aqui Até plantar o trigo E aí ele que sabe Onde é que está os cromos Quanto que está rendendo Ele que está acompanhando E fazendo as contas Eles já estão no terceiro dia Aqui tentando colher Porque só chove E sobrou tempo Para mim vir Só agora E amanhã Eu também não vou ter tempo De vir Talvez domingo Se eles não acabarem de colher ainda Mas eu vou pegar as terras Mais ruins Lá embaixo Para filmar Eu queria filmar aqui em cima As terras mais planas De uma escapadinha Eu tenho 40 minutos hoje Para fazer esse vídeo Vertendo a água no meio da lavoura Todo lugar tem Olha como o soja fica verde Meu irmão terminou De secar esse soja Em uma boa parte Tinha muita mancha verde Estava muito dispareio Esse ano Porque chovendo todo dia Aí o soja Fica verde Há muito tempo Olha o atolador Que fez aqui no meio da lavoura No plano Está meio vertendo água Bom para enterrar a máquina Essa máquina não tem O rodado duplo Inteira Olha a velocidade Que está vindo Essa máquina é uma TX 4.90 Mesmo modelo Que a gente quer pegar Mas ela está com A plataforma de 20 pés Nós também queríamos A plataforma de 20 pés Mas é muito pequena Vamos acabar comprando O dia que pegar Uma de 25 pés Meu irmão estava falando Que no nosso terreno Aqui se fosse a de 25 pés Podia estar colhendo bem mais Podia estar tirando Demorando 10 minutos a menos Para encher a caixa dela Porque é 20% a mais De tamanho E isso aí faz diferença No final Olha Está andando rápido Porque a plataforma É pequena Não pega muito E está torrada De seca a soja Estava vendo Aqui está debulhando Na plataforma Está caindo um pouco no chão Está muito seca Agora vamos em gol de poeira O pior que está correndo Tudo Funcionando Todo o sistema Ali que eu mostrei Para vocês No chão rural Para quem me acompanha Direto Vai ficar bonito Uma câmera lenta Hoje com esse poeirão Oh my god Vou deixar ela voltar Vou tentar gravar Uma câmera lenta Olha que imagem bonita Vou gravar a introdução Agora para vocês Vocês já viram Vai encher o caminhão Só com uma caixa O cheiro de Percevejo Deve ter bastante Percevejo No pé seco Não é Solzão No meu dedo Agora volta até lá no fundo Perdendo tempo Andando Mas faz parte Vai com tudo Ah tem um parceiro Aqui em cima da câmera Só ajudando o caminhão Está muito seco Parece um vidro Cheio de bichinho Grilo Ah esqueci o nome Esse bichinho É um predador Outro grilo Percevejo Tem bastante Olha aqui Os percevejos Eles estão aí Porque Até Seis dias atrás Tinha soja verde Na verdade Ainda tem soja verde Dá para ver As manchinhas verdes Lá para o meio E eles ficam Nessas manchas verdes E quando bate a colheitadeira Lá suga eles para dentro Subir aqui Passar do outro lado Perigo Cair aqui de cima Vamos devagar Espere cada vez Ô louco Agora vai dar bom Só descer Você está doido É muito alto Minha casa é para lá Tudo colhido Vai até naquelas árvores lá Uma tira Tem tudo ali para colher ainda Na verdade É um dos melhores Pedaços ali também Bem planinho Pura terra É ali onde eu estava gravando Acho que vai dar Bom Hoje o bom era Desterminar esse pedaço Aqui hoje Para conseguir terminar Até domingo o resto Não sei se vai dar Olha como o céu está bonito Hoje ficava bom Fazer uma time lapse Ver essas nuvens Se movimentando Olha que top Olha o que a chuva fez Aqui é plano Praticamente plano Uma leve inclinação Pois a chuva Venceu De tanto que choveu E depois Aqui é um solo raso Aqui já é o tipo Tipo B de solo O tipo A É a camada mais fértil De cima Pode chegar até Trinta centímetros No caso aqui Eu acho que tem Menos de dez E aí descasca muito fácil E aí a correção De solo Tem que ser bruta Meu irmão Já está subindo Com a plantadeira Para plantar Cobertura de milheto E nós começar A fazer isso todo ano Para aumentar Essa profundidade de solo Vamos ver E aí Venceu E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.